E quando eu falo que a Xiaomi quer competir com a Samsung em ter... Oh, ei, 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 psss, 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 ô, ô, licença, por favor. Eu tô tentando gravar um... Tó, tô... Fica uma erva. Bom, e quando eu digo que a Xiaomi quer competir com a Samsung em quantidade de lançamentos, é verdade. Porque essa semana mesmo já teve um lançamento, que eles lançaram lá o Mi 10 Lite Zoom, e hoje lançaram mais dois, na verdade três, mais ou menos. Eu vou tentar explicar depois da vinheta. Pra não ficar muito confuso pra vocês entenderem, olha só, nesse vídeo nós vamos focar no Redmi Note 9, só 9, tá? Que é o sucessor desse aqui, Redmi Note 8. Esse aqui que foi um sucesso absoluto aqui no Brasil, no mundo todo, né? Mas o Brasil abraçou com força, Redmi Note 7, depois o Redmi Note 8. E acredito muito que se o dólar der uma baixadinha aí, ele chegar com um preço bem legalzinho, o 9 vai bombar também no Brasil. Mas vamos lá, deixa eu tentar só explicar um detalhe aqui. Hoje foram lançados três. Na verdade, dois. Por quê? Foi lançado o Redmi Note 9 Pro, só o Pro. Que aí você deve dizer, já dizia, mas não já existia? É, já existia. Mas na verdade, é uma confusão, né? A Xiaomi fez uma confusão aí, porque essa versão Pro, na verdade, é a versão global do Pro Max da China. Vocês entenderam? Eu também não. Eu não entendi nada. Eu tô aqui bugado. A Xiaomi... Mano, ela já faz um nome estranho, é CC9, não sei o que, pra China. Aí vem pra cá com outro nome, aí é K20 lá fora, aí aqui chega com Mi 9T. Cara, é uma confusão. Ela bugou, mas antes ainda era mais fácil de identificar. Agora deu essa outra bugada aí, porque existe o 9 Pro e existe o 9 Pro Max lá na China, que é o Pro fora da China. Bugou, velho. Aí, outro modelo que eles realmente anunciaram foi o Mi Note 10 Lite. Eu tenho o Mi Note 10, tenho a carrada de vídeo aqui no canal do Mi Note 10, Mi Note 10 Pro. É um celular sensacional, incrível. E hoje eles lançaram uma versão Lite, né? Que pelo que eu vi, não mudou muita coisa, não. Acho que só mais a câmera principal mesmo ali, que era de 108. Essa versão Lite vem com uma de 64 da Sony. Muito bom, por sinal, o sensor. Mas vamos deixar esse meio de lado também, depois eu faço um vídeo comentando especificamente sobre ele. Porque nesse vídeo, meus amigos, nós vamos falar do 9, só 9, 9. Que é o substituto do 8, beleza? Mas antes de a gente falar sobre ele, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E todo mundo, é todo mundo que está assistindo, clicar no gostei. E não esquece de colocar nos comentários se tu tem um Xiaomi, qual é o modelo, e se não tem, qual é o que tu pensa em comprar. Vamos lá, vamos falar do Redmi Note 9. Que sim, ele vem com o processador da MediaTek. Eu sei, eu sei, gente, eu sei. Muita gente já entortou o nariz dizendo, esse eu não quero não. Eu não quero, não quero nem saber de MediaTek. É, gente, eu tenho um preconceito muito grande com os processadores da MediaTek, porque esquentavam muito, o desempenho ficava bem abaixo ali dos concorrentes da mesma categoria. Não era tão otimizado, coisa que até hoje ainda acontece. Mesmo com esses novos processadores, melhoraram muito. O G90T é a prova viva disso, que é o processador que vem no 8 Pro. É um processador sensacional para jogos, desempenho incrível. E esse MediaTek que vem no Redmi Note 9 é o G85, não é o G90T, mas é o G85. E segundo a Xiaomi, pelos testes de desempenho que eles fizeram com os dois, tanto com o 8 quanto com o 9, teve uma diferença aí de 21% em performance, em ganho de performance do G85 para o 665 desse aqui, do Redmi Note 8. Mas vem cá, Gesell, isso é incrível, tipo, é uma diferença absurda? Não, 21% não é grande coisa. Mas querendo ou não, você vai sim sentir uma diferença significativa, principalmente eu acho que quando você estiver em jogos, né? A performance dele eu acho que vai dar um up bem legal, um pulo de performance bem legal em relação ao Redmi Note 8. Já em termos de memória RAM e armazenamento interno, manteve quase a mesma coisa ali desse aqui, tipo, versões. Ele agora tem uma versão de 3GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Se eu não me engano, o 8 tem uma versão com 3,32, né? 3,32 de armazenamento interno. Mas ele vai ter uma versão com 3,64, outra versão com 4,128. E eu vi boatos que ele pode ter uma versão com 6GB de memória RAM. Não consegui confirmar essa informação, mas eu ouvi dizer. Agora, falando da tela, olha só que legal. Ele cresceu um pouquinho, ele está um pouquinho maior do que o 8, né? Tendo aí 6,53 polegadas, resolução Full HD Plus e tecnologia LCD IPS. E como você pode ver, a câmera frontal fica num furinho ali lateral. Então sim, temos mudanças em relação à tela dos modelos anteriores. 7 e 8, né? Que foi bem criticada aí. Algumas pessoas, várias pessoas tiveram problema de retenção, essas coisas. Espero muito que essa nova tela aí do 9 não aconteça esses problemas. Agora, sobre a bateria, aí sim, velho. Aí sim, porque vamos sair de 4.000 mAh para 5.020. Ó, de 4.000 para 5.020. Olha que legal. É, meus amigos, é um ganho muito, mas muito significativo de autonomia de bateria, né? Mais de 1.000 mAh em relação ao modelo anterior. Isso é legal, isso é show de bola. Sem falar que ele vai vir com o carregador rápido, né? O carregador de 18 watts, que o 8 normal não tem, só veio no 8T. Então, pelo que eu entendi, o 9, só o 9, ele já vai vir com a banda 28 do 4G. Então, muito provavelmente, pelas especificações dele, por ser mais completo do que o 8 normal, não vai precisar ter uma versão 9T. Eu acredito que não vai precisar ter essa versão 9T. Esse 9 já vai suprir todas as necessidades da galera, tanto em termos de conexão, conectividade. Eu não consegui confirmar se ele tem NFC, que se não tiver, é um ponto um pouco negativo. Apesar que pouca gente usa, mas é bom ter, né? O NFC. Mas pelo que eu vi, carregamento rápido, as três bandas do 4G, principalmente que opera aqui no Brasil, cara, eu acredito que não vai precisar ter outra versão, uma versão T, como aconteceu do Redmi Note 8, ter que lançar o 8T. Pessoal, e como eu sei que vocês vão pedir link para comprar o Redmi Note 9, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar aí as lojas confiáveis, tanto para você importar, quanto para você comprar no Brasil, quando tiver, tá bom? Comprando no Brasil, óbvio, é um pouco mais caro, mas tem a segurança aí... Licença, por favor. Tem a segurança e vai chegar muito mais, muito mais rápido, né? E sem correr risco de ser taxado, beleza? Então, tem link na descrição. Ah, e não esquece de entrar no grupo GT Ofertas lá no Telegram, que quando eu achar alguma oferta legal, eu posto lá para vocês. E agora vamos falar sobre as câmeras, que, para ser bem sincero com vocês, eu não me animei muito, tá gente? Não me animei muito com isso. Por que, Gesell? Por que você não se animou? Porque pelo que eu vi nas especificações, né, de alguns sites, não tenho como confirmar isso, mas ele vai usar o sensor principal de 48 megapixels, o mesmo sensor que está no 8. É ruim, Gesell? Não, não é que é ruim, mas a gente sempre espera uma evolução, né? A gente espera isso. E pelo que eu percebi, vai ser o mesmo sensor principal do Redmi Note 8. É dizer, e as outras câmeras, Gesell? Ele tem mais um monte de câmera lá atrás. De fato, as outras três câmeras é exatamente igual aos outros Redmi Note 9 Pro, 9S, 9 Max e por aí vai. É os meus assessores. É uma ultra-wide de 8 megapixels, na verdade. Uma câmera macro, aquela, para tirar foto bem de pertinho, de 2 megapixels. E um modo retrato, também de 2, que eu insisto em falar que hoje em dia, velho, com a inteligência artificial e tal, não precisa de um sensor para fazer o modo recorte, velho. Eu, na minha visão, não precisa. Ah, e a câmera frontal tem 13 megapixels de resolução. Mesma resolução do 7, do 8 e, né, não tem a mesma frontal dos outros 9. Então quer dizer que é ruim, Gesell? Quer dizer que as câmeras dele e tal não evoluiu nada? É, meio que, né, você olha assim para os números, mesmo sensor e tal, você dá um desânimo, gente. Dá um pouco de desânimo, porque a gente esperava uma evolução um pouco maior. Claro que tudo influencia em custo, né, em preço. E com essa loucura que está acontecendo, né, os preços, tudo influencia, tudo influencia e muito. Então talvez eles tenham utilizado alguns componentes já um pouco mais antigos para economizar e tentar trazer com um preço legal, que, por sinal, não vai ser tão legal quanto os modelos anteriores, do ano anterior, né. Infelizmente teve sim um acréscimo. O 9 mesmo, por exemplo, o 9 normal, versão mais básica, 3,64, está por quase, dá 200 dólares, cara, 200 dólares. Convertendo hoje, pela cotação atual, vai dar uns 1.100 reais, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, isso oscila muito o dólar. Então por isso que eu digo, se o dólar despencar um pouquinho, a gente pode se animar de começar a chegar a Redmi Note 9 pelo preço legal, pelo preço interessante. Talvez de cara, assim, não tão legal quanto esses modelos mais antigos, que também subiram muito, né, devido ao dólar, essa pandemia. Mas tende a ter um preço meio que parecido, muito próximo ali dos modelos anteriores. Ô, Tó, licença, só um pouquinho. Não, não, não vá pra ir, não vá pra ir não, macho. Ah, meu Deus, não sei, ele vai derrubar, ele vai derrubar, eu tô vendo que ele vai derrubar. Ei, deixa eu só finalizar o vídeo aqui, Tó. Tá, tá, deixa eu finalizar o vídeo, vamos. Hum, 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 hum. Tá estragando tudo, macho. Não, você tá quebrando, você vai acabar com tudo. Eu não sei que agonia é essa. Pessoal, de qualquer forma, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês são realmente nota 10. Agradeço demais mesmo. Ele quer brincar. E é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Eita, eita, menininho de pó. Eita.